Música Boa noite, um laudo do Instituto Médico Legal de Resende emitido hoje confirmou que a menina Anitta Milena de Oliveira Reis, de apenas 3 anos e meio, foi espancada até a morte. Anitta foi levada já sem vida ao Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, onde morava na última sexta-feira. Ela e a irmã de 10 anos viviam com um casal de amigos dos pais que estão presos. O homem que cuidava das duas crianças já era procurado por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele confessou que agrediu a menina, inclusive na cabeça, foi preso e agora vai responder também por homicídio. Continua internado no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, com estado de saúde estável, o cabo da polícia militar baleado na perna na noite de ontem, no bairro Vale Verde. Ele foi atingido após troca de tiros entre a PM e suspeitos de integrarem o tráfico de drogas na comunidade. Quatro pessoas foram detidas e uma parte do bando conseguiu fugir. Os agentes ainda apreenderam 80 papelotes de cocaína e R$ 80 em dinheiro. A delegacia da Cidade do Aço investiga a ocorrência. Aguaga o esporte. O Voltaço anunciou hoje a contratação do atacante Julian, que disputou o Campeonato Carioca pelo maior rival, o Rezende. Ele é o terceiro reforço do tricolor de aço para a disputa da Série C. O Notícias da Redação volta amanhã. Boa noite para você e até lá. Boa noite para você e até lá.